A competição é para estudantes do sexto ano do ensino fundamental, a terceira série do ensino médio. As escolas são as responsáveis por inscrever os estudantes na Olimpíada, mas o aluno deve procurar os responsáveis pela escola, diretor, coordenador pedagógico ou professor de matemática para informar sobre o interesse em participar. Outra dica é conversar com os pais ou responsáveis para que eles consultem a escola. A inscrição das escolas é feita somente no site obmep.org.br. Cada escola indicará no momento da inscrição o número total de alunos para cada nível da Olimpíada. As escolas podem inscrever quantos alunos desejarem. Para as instituições públicas, a adesão é gratuita. Já para as privadas, existe uma taxa que varia de acordo com o número de alunos inscritos. As inscrições seguem até o dia 20 de março. Em 2019, a 15ª edição da ObMep teve mais de 18 milhões de alunos inscritos, de mais de 50 mil escolas do país. A Olimpíada é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, e promovida pelos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A Sociedade Brasileira de Matemática também apoia a competição. Essa será a 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática.